Quando penso que na vida chegará o intar Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado, queridos filhos e filhas Todos sejam bem-vindos Sétimo dia da semana, do mês do Sagrado Coração de Jesus Sagrado Coração de Jesus, tem de piedade de nós Hoje, segunda-feira, nós estamos em plena novena de Santo Antônio Quarto dia Quero saudar a todos A todos que estão acompanhando pela rádio Evangelizar AM 1060 De onde tudo começa AM 1430 Evangelizar FM 99.5 O sinal de Deus em todo lugar Em rede com 90.9 Rádio Clube FM 101.5 E as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento Saúdo a você que acompanha pela TV Evangelizar Sinal Digital em todo o país Em várias cidades, canal aberto Pelas plataformas digitais Youtube Padre Manzotti Aplicativos da obra Evangelizar O mundo inteiro Filhos queridos, povo amado de Deus Eu repito Mês do Sagrado Coração de Jesus Sétimo dia Santo Antônio Quarto dia Rogai por nós Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Senhor Obrigado pelo final de semana Momento de graças Bênçãos Louvado seja Senhor Agradeça o final de semana Louve a Deus pelo dom da vida Senhor Querido Deus A semana começa E os desafios São retomados também Os desafios No trabalho Os desafios Dentro de casa Os desafios Da pandemia Que não Cede Nós louvamos E agradecemos Senhor O teu Evangelho Nos fala Que subiste ao monte Como novo Moisés E sentado Começou a ensinar Aos discípulos Dizendo Bem-aventurados Os pobres Em espírito Porque deles É o reino Dos céus Bem-aventurados Os aflitos Porque serão Consolados Bem-aventurados Os mansos Porque possuirão A terra Bem-aventurados Os que têm Fome E sede De justiça Porque serão Saciados Bem-aventurados Os misericordiosos Porque alcançarão Misericórdia Bem-aventurados Os puros De coração Porque verão A Deus Bem-aventurados Os que promovem A paz Porque serão Chamados Filhos De Deus Bem-aventurados Os que são Perseguidos Por causa Da justiça Porque deles É o reino Dos céus Bem-aventurados Sois vós Quando vos injuriarem E perseguirem E mentirem E disserem Todo tipo De mal Contra vós Por causa De mim Senhor Deus Pedimos a graça De sermos Bem-aventurados Portanto Que o nosso Coração Aflito Seja Consolado Dai-nos A pobreza De espírito Dai-nos Senhor A mansidão Dai-nos Senhor A graça De sermos Bem-aventurados E portanto Que tenhamos Fome E sede De justiça Dai-nos Senhor A pureza De coração Dai-nos Senhor A misericórdia E que sejamos Promotores Da paz Dai-nos Senhor A coragem De profeta De apóstolo E não temos Medo De sermos Perseguidos Senhor Que isso Provoque Alegria E exultação Amado Senhor Acompanhe-nos Nesta Semana Acompanhe-nos Senhor Nas decisões Nas buscas Nas Realizações Nos discernimentos Acompanhe-nos Senhor Ajudai-nos Senhor A vivermos Todos os dias Desta semana De acordo Com a tua Vontade E verdade Dai-nos Senhor Este coração Que é próprio Do seu coração Capaz Capaz De viver As bem-aventuranças Abençoai-nos Senhor E se você Neste momento Tem um compromisso Esta semana Tem algo Importante Por fazer Tem uma Entrevista De emprego Se você Esta semana Tem um exame Para fazer Diga Senhor Guiai-me Acompanhai-me É claro Sempre rezando Pelos acomedidos Pela Covid E por outros males Pessoas que estão Com cirurgias Marcadas Sagrado coração De Jesus Ajudai-nos Sagrado coração De Jesus Tende piedade De nós E insistimos Em pedir Ó Deus Por intercessão De Santo Antônio Por intercessão De Santo Antônio Curai As feridas Emocionais Curai As feridas Na vida Afetiva Nós começamos Hoje Segunda-feira Dia 7 No mês Do sagrado coração De Jesus Por intercessão De Santo Antônio Em plena novena Quarto dia Partilha de vida A leitura orante Depois do intervalo Eu volto já Queridos filhos e filhas Escute esse testemunho De quem agradece A Deus E testemunha A fé Edificada no Senhor Paulo Aqui de Cascavel Paraná Meu irmão Sofreu um acidente Dia 9 de janeiro Deu TCE Toma tiro crâniano Encefálico E gostaria de agradecer Pela graça recebida E tenho certeza Que mais pra frente Ela vai testemunhar Tudo que ela passou Ela sofreu um acidente Ela ficou Dois meses Internada No hospital Ficou 30 dias Na UTI Depois foi pro quarto E a gente com muito medo Rezando Porque os médicos Falavam que ela Tinha poucos Dias de vida E que ela não Eles não poderiam Informar Se ela conseguiria Sobreviver E através das orações Meu e da minha mãe Assista o teu programa Escuta o teu programa Sempre tá acompanhando As novenas Foi através daí Que ela conseguiu Um milagre E a minha irmã Foi melhorando Dia após dia Graças a Deus Hoje ela começou A movimentar O corpo E no dia 31 A nossa mãezinha Deu de novo A voz dela Que ela tá começando A falar novamente Então muito obrigado Padre Manzotti Muito obrigado Se veio evangelizar E toca o sino Sacristão Deus seja louvado Paulo Pela sua irmã E que ela Na graça de Deus Possa dia a dia Melhorar Deus seja louvado Se agradece A TV Evangelizar Rádio E lá em Cascavel Nós temos a TV Evangelizar Canal 50.1 Canal aberto Também nos transmite A Rádio Comé FM 105.9 Minha saudação A todo clero De Cascavel Falou Da TV Da rádio Que entra na casa E eu pergunto Você já faz parte Desta obra Chamada Evangelizar É preciso Que tal você se tornar Um associado 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Lembrando Torne-se Você que ainda não é E você que já é Faça parte Da campanha Da campanha Da Santa E Chagas Nós estamos No terceiro dia Terceira Etapa A Chaga do pé direito Você pode doar Pelo QR Code Que está vendo Pelo boleto extra O calendário Que você recebeu Você pode fazer A sua doação Através do Pix Que está aí Que é o CNPJ Da obra Evangelizar É preciso 0763446500143 Ajude-nos Na campanha Da Santa E Chagas Terceira etapa Eu quero mandar Para todos aqueles Que fizeram A doação Um Uma imagem Na verdade É uma estampa De Jesus Da Santa E Chagas Para entronização Na casa Eu vira Que a paz De Jesus Esteja com você Deus abençoe De onde você fala Filha Eu falo De Barra de Serinhaém Litoral Pernambuco Litoral sul De Pernambuco Minha saudação A Barra de Serinhaém Falei certo? Falou certo Tá certo É um prazer Como é que você Me acompanha ali Em Serinhaém Eu acompanho Pelo aplicativo Porque a Rádio Recife Fica um pouco difícil De pegar aqui Mas que bom Que você acompanha Pelo aplicativo Sou associada Amém Acompanho o Senhor Na presença do Santíssimo Redivido Evangelizado Tenho seus livros Que bom Filha Que bom Que você Além de ser associada E muito obrigado Porque faz a diferença Quem escuta E quem colabora Então é mais do que Afetivo É efetivo E que bom Que você acompanha Pelos outros meios Diga lá Elvira Ô padre Eu quero pedir Uma oração Para o meu marido Que ele se encontre Para não ter intubado Em estado grave Ô Deus Espera só um pouquinho O Covid Padre Como é que é o nome dele? É Francisco Cardoso Da Silva Filho Francisco Cardoso Eu peço uma oração Padre Por ele Tá Covid Está intubado? Está intubado Está em estado grave Tá Quanto tempo Filha? Vou fazer 15 dias Padre Imagina Os pulmões Todos Comprometidos Os pulmões Deus Estão comprometidos Tá bom Eu anotei aqui Até Tinha Anotei rapidamente Aqui Eu fiz um coração Para ele E Vamos rezar por ele Agora Vamos Padre Tem mais alguém Que você quer pedir Oração? Todas as pessoas Que estão Pela família dele Pela minha Por todas as pessoas Que estão Fazendo oração Por ele Pelo meu grupo Que eu participo Meu grupo Maria Porta do Céu Tá bom Por todas as pessoas Que estão orando Pelo padre Da minha paróquia Padre Alaércio Tá bom Da igreja de São Francisco De Assis Minha saudação Padre Alaércio Vamos lá Filha Em nome do pai Do filho Em nome do pai Do filho Do Espírito Santo Do Espírito Santo Amém Amém Eu ao rezar Pelo Francisco Cardoso Coelvira Eu quero colocar Todas as famílias Que estão com pessoas Com Covid Uns gravemente Como Francisco Entubado Senhor Jesus Das Santas Chagas Senhor Jesus Das Santas Chagas Tenha misericórdia Do meu marido Tenha misericórdia Do meu marido Piedade Piedade Compaixão Compaixão Tu sabe Senhor Tu sabe Senhor A gravidade Da enfermidade Tu sabe a gravidade Que estão Faça um milagre Faça um milagre Senhor Derrama uma gota Do seu sangue Derrama uma gota Do teu sangue Sobre ele Sobre ele Sobre ele Sobre os pulmões Sobre os pulmões dele Tira Senhor Tira Senhor Essa enfermidade Tira essa enfermidade Restaure a saúde Restaure a saúde Nossa Senhora Nossa Senhora Mãezinha do céu Mãezinha do céu Pede a teu filho Por ele Pede a teu filho Por ele Senhor Jesus Nós pedimos Pelo Francisco E por esta esposa Eu vi A que chora Mas por tantos Que estão na mesma Situação Senhor Jesus Manifeste o teu poder E tua graça Senhor Tenha misericórdia Destas pessoas Deus Misericordioso E bondoso A ti confiamos E clamamos Humildemente Seja feita A tua vontade Mas cure Senhor Amém Eu vir Levarei no altar Do Senhor Viu Que Deus A abençoe Que Deus A conforte Filha Que Deus A anime Filhos e filhas Esta é a realidade Que vivemos Minha saudação A Elvira De Sirinhaém Pernambuco Barra de Sirinhaém No litoral Ela acompanha Pelo aplicativo Lá já é Diocese De Palmares Minha saudação Escute esse testemunho Por favor Adelene Jaraguá De Fim Santa Catarina Participe Do Youtube E Rádio 1060 Agradecer a Jesus De Santa Chagas Fiz a novena Das fitinhas Dos novinho Ano passado Pra minha filha Que é enfermeira E trabalha Na UTI Do Covid Pedir a proteção Que ela não fosse Contaminada Não foi contaminada E já fez a segunda dose Da vacina Amém Estou muito feliz Agradeço A Jesus Da Santa Chagas E a todos vocês Toque o sino E a sua cristão Graça Graça recebida Graça Graça Testemunhada Amém Amém Louvado Seja Deus Adele De Jaraguá Do Sul Santa Catarina Acompanha Pela rádio Tem a FM AM Deus seja louvado E louvado Seja Deus Filha Esse Deveria ser A alegria De todos Poder dizer Já tomou A segunda vacina Senhor Isso seja Uma realidade Pra todos Mas louvado Seja Deus Adele Eu vou pro intervalo Eu volto Sábado Eu rezei O Salmo 86 Hoje eu quero retomar A partir do versículo 8 Eu volto já Volte comigo Queridos filhos e filhas Sábado nós fizemos o Salmo 86 Muito forte E hoje Nós vamos continuar A partir do versículo 8 O Salmo é um pedido De socorro Em tempo De angústia Eu repito O Salmo Pra você marcar Em tempo De angústia De preocupação De tribulação Este é o Salmo 86 Lembra você Nós estamos E é uma sugestão A nova batalha É uma batalha Que estamos vivendo Gente É uma batalha A pandemia E o que essa pandemia E o que essa pandemia Está causando No ponto de vista Da fé No ponto de vista Emocional Em vários aspectos O natural E o sobrenatural As armas da fé Na pandemia Do século Por isso Nós estamos Rezando E eu indico Você Sabemos que São muitos Os problemas Uma pessoa Contava Eu não tenho Autorização Para dizer o nome Me contou Esses dias Que uma pessoa Estava com a família Toda com covid E a pessoa Passou a adquirir O livro E sem saber Que a mãe Estava com covid Comprou pra mãe Chegou em casa Recebeu a notícia Que a família Estava com covid E olhou Na capa do livro E viu a palavra Pandemia E resolveu abrir E abriu bem Nessa página Que é o capítulo 3 Potencializar a fé E segundo esta pessoa Dizendo que foi A chave O gatilho A emoção A Como dizer Uma inspiração divina De como enfrentar O problema Que estava passando A família Novato seja Deus Eu não tenho Autorização Não pedi Mas Está aí Uma ferramenta Para enfrentarmos Os nossos problemas Os nossos conflitos E não são poucos O mal se aproveita Disso O mal se aproveita Da fragilidade Ele pega Vamos usar No termo de covid A janela imunológica Da nossa fé Pega a janela imunológica Da nossa Da nossa Desesperança Por isso Há de se fechar Essas brechas A nova batalha Em todo o Brasil Sobre a leitura Mesmo Obrigada Meu grande abraço Maria das Graças Juiz de Fora É assim filha Tem palavra que cai Como uma carapuça Para a gente Ela chega Para a gente De forma A calentar Nosso coração Ou às vezes Nos questionar Meu abraço Juiz de Fora Lá tem o canal aberto Número 15 Canal 15 Tem a Rádio Catedral Também Minha saudação A Dom Gil Antônio Moreira Salmo 86 Bíblia aberta Cartilha de oração Bíblia sagrada A palavra de Deus É Deus quem fala Aos filhos Eu gostaria de retomar E continuar Ficou um dia no meio de ato, né? Ó Senhor Deus Escuta-me E responda-me Pois estou fraco E necessitado Salva-me da morte Pois sou fiel a Ti Salva-me Porque eu sou Teu servo E confio em Ti Tu és o meu Deus Tem compaixão de mim, Senhor Pois eu oro a Ti o dia inteiro Ó Senhor Alegra Alegra Meu coração O coração deste Teu servo Pois os meus pensamentos sobem a Ti Ó Senhor Tu és bom E perdoador E tens amor Pois por todos os que oram a Ti Versículo 6 Escuta, ó Senhor Minha oração E ouve os meus gritos Pedindo socorro Em tempos Em tempos de angústia Eu Te chamo Pois Tu me respondes Continuemos Não há nenhum Deus como Tu, Senhor Não há nenhum Deus que possa fazer o que Tu fazes Todos os povos que criastes virão e se curvarão diante de Ti Eles louvarão Tua grandeza Porque Tu és poderoso Tu és um Deus poderoso E fazes coisas maravilhosas Só Tu és Deus Ó Senhor Escuta agora, filho Ensina-me o que queres que eu faça E eu Te obedecerei fielmente Versículo 11 Toca o sino, sacristão Ensina-me, Senhor O que queres que eu faça E eu Te obedecerei fielmente Diga para o Senhor Me ensina, Senhor O que queres que eu faça Lembra de Nossa Senhora Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a Vossa Palavra O que queres que eu faça, Senhor O que queres de mim, Senhor Ensina-me a Te servir Ó Senhor Ó Senhor Deus Deus soberano Deus poderoso Tu és um Deus poderoso O que queres que eu faça Qual é a Tua vontade para a minha vida Senhor Ensina-me a Te servir Ensina-me a Te servir E nós começamos com as bem-aventuranças Às oito Ensina-me a Te servir, Senhor Senhor Deus Soberano Deus Ensina-me O que queres que eu Te faça Senhor meu Deus Eu Te louvarei com todo o coração E anunciarei a Tua grandeza Para sempre Sim, Senhor Sois a fortaleza na batalha No momento de angústia Como estamos passando Tu não deixastes que eu fosse levado Ao fundo do mundo dos mortos Venham os anjos do Senhor Para Te louvar Venham os santos Para cantar E que a Santa Mãe Maria Me ajude a fazer A vontade de Deus Eu volto a dizer O que queres que eu faça Hoje, Senhor Ensina-me a servir Com toda a devoção Pergunta hoje Nesta segunda-feira O que queres que eu faça, Senhor Soberano Deus Derrube as muralhas Vá frente nas batalhas, Senhor Na batalha que eu tenho hoje Para vencer Diga qual é a Tua batalha Hoje, nesta semana Pega Dona Maria Seu José Está com o exame na mão Uma conta a pagar Uma dificuldade a vencer Eu vou para o intervalo E eu volto rezando com você Não larga a Bíblia, não Volte comigo Com a Bíblia na mão Volte Eu volto já Filhos queridos, continue a rezar comigo E eu faço a pergunta hoje E eu faço a pergunta hoje para você Versículo 11 Mas não parem não Este é um salmo Coringa É um salmo que serve para todos Ó Senhor Deus Ensina-me o que queres que eu faça A pergunta é O que queres que eu faça? O que você acha que Deus quer para a sua vida? Ensina-me a servir com devoção Como é grande o teu amor por mim Tu não deixaste que eu fosse levado Ao fundo do mundo dos mortos Ó Deus Estou sendo atacado Quantas pessoas não estão assim Sendo atacadas? Atacadas Pessoas violentas Pessoas que não querem saber de ti Versículo 15 Que maravilha gente Que beleza Mas tu Senhor És Deus de compaixão e de amor És sempre paciente, bondoso e fiel Esse é Deus Deus de compaixão e de amor Paciente, bondoso, fiel Olha de novo para mim Tem misericórdia de mim Toca o ciro sacristão Porque veja o que diz o Salmo Para se rezar num leito Enfermo Alguém rezar por outro Indicar para uma pessoa que está abatida Indicar para uma pessoa que Está se sentindo desolada Salva-me Dá-me tua força Salva-me Dá-me tua força Salva-me Diga isso filho E se você tiver alguém que Você percebe que está precisando De uma injeção de ânimo Injeção de Deus Que precisa subir a sua Sua carga de fé Dá-me tua força Salva-me Pois eu te sirvo Ó Senhor Deus Dá-me uma prova de tua bondade Então os que me odeiam Verão que tu tens me ajudado E consolado E ficarão envergonhados Obrigado Senhor por este Salmo Obrigado Senhor Amém Então Às vezes Só quero dizer Tem gente que às vezes Chega para a gente Se queixando Não sabe o que falar Você vai Não tem o que falar Às vezes no WhatsApp No grupo da família Olha Ao invés de às vezes Escrever besteira Conselhos Equivocados Por que não coloca o Salmo 86 Não quer colocar inteiro Coloca trechos Indica para a pessoa Olha Reze o Salmo 86 É o Salmo Pedindo socorro E proteção Em tempo de Aflição De pandemia De perda De desemprego De doença Depois comenta comigo Nas redes sociais O que esse Salmo Falou no teu coração Pode ser Mas Se você puder Pega teu telefone Ligue 041 322 6060 Quero amanhã Se é cristão Você fica atento Por favor Este Salmo Falou muito comigo Falou com você Quero soltar amanhã O que este Salmo Tocou a tua vida Porque a palavra de Deus Tem esse propósito Maria das Dores Maria das Dores Sua benção Sua benção padre Deus abençoe Maria das Dores Você fala de onde? Eu falo do litoral paulista Peruíbe Peruíbe? Peruíbe Litoral paulista Seja bem vinda Como é que você me acompanha ali Filha? Eu acompanho o senhor Adoração Imagina querida Por favor É uma benção Muito importante Semana passada Inclusive Foi sobre o Santíssimo Nome de Jesus Está lá no Youtube Quem quiser acompanhar Fazer a adoração Para não perder Está lá no Youtube Quinta-feira Tem outro Diga lá Maria das Dores Então padre Eu tenho uma sobrinha Que faz faculdade em São Paulo De fisioterapia Sabe? Tá É irmã É irmã da minha É filha da minha irmã Tá Só que a gente é muito próximo Uma da outra Certo Então Ela ligou e disse Mãe Eu já estou no estágio Tá No estágio da minha fisioterapia Só que eu peguei Num hospital Manda aqui mãe E estou na área da Covid Tá A minha irmã imediatamente Falou Não Não se preocupe Que nós vamos rezar por você Que nós lhe acompanha o senhor Faz muito tempo Certo Principalmente a minha irmã Nós somos associadas Por o senhor Amém Louvado seja Deus Graças a Deus Em nome da obra eu agradeço Por que Desde essa crise Nós somos associadas Que bom Apesar da crise Louvado seja Deus Apesar da crise Verdade Mas Nós não queremos nem saber A gente quer saber Se manda a sua A A contribuição A contribuição Graças a Deus Deus seja louvado E que nunca falte Para a senhora Amém padre Muito obrigada Então padre Então ela Como ela pegou Ela foi fazer o estágio Na área da Covid Sabe Entendi Tá ouvindo Tô Claro que tô Então ela pegou E falou assim Mãe Reza por mim Mãe Que eu peguei o estágio Na área da Covid Tá Então me diga o nome Tá com medo né Maria das Dores Eu tô nervosa Claro Tá Me diga o nome da sobrinha Minha querida É Fabiane Vanessa Fabiane Vanessa E o nome da irmã E o nome da irmã É a Fernanda Maria Isso Ela já é conhecida Aí de vocês Porque ela que Que associou nós Ela evangelizou Para nós Muito obrigado Ana Maria Maria Deus abençoe Maria Então Padre Sim Mas E Tudo bem Nós vamos colocar Sobre a proteção De Jesus das Santas Chagas A Fabiane Vanessa E Deus vai resolver Deus vai resolver Não padre Deixa eu lhe contar a bênção Hã Então Aí quando foi Na semana Ela já ligou Mostrando a carteirinha Que tinha sido vacinada Padre Mas Filha do céu Mas Louvado seja Deus Foi Ela mandou pelo celular Dizendo Mãe Já fui vacinada Padre Deus é maravilhoso Não é Maria Deus é potoso Demais Padre Tá bom Querida Oh meu Deus Foi na época Do cinto de Nossa Senhora Acredita Foi no último Norte Nossa Senhora Que ela Que ela Ligou E dizendo Que tinha sido vacinada Padre Mostrando a carteirinha Tá certo Foi dia 31 Mês passado Filha Deus abençoe Deus A senhora também Já foi vacinada Ainda não Padre Já tem Quais 60 anos Mas ainda não fui O nosso Peruíbe É meio escasso de vacina Oh meu Deus Vamos rezar A Deus Pela senhora Vamos rezar E por todos Mas nós não estamos de casa não Padre A gente é trancada Tá bom Querida Então que Deus Abençoe Um prazer ter falado com a senhora Tá Maria das Dores Padre Graça Conçada Graça Testemunhada Tô com o sino Sacristão Isso minha filha O milagre foi acontecendo Conseguimos quitar as dívidas Agradeço muito 1-3-2-2-1-60-60 Eu vou pro intervalo Eu volto já Volte comigo Mês do sagrado Coração de Jesus Você lembra a sua intenção? Aqui estão os corações Que serão colocados daqui a pouco Um mês no sagrado Coração de Jesus Muitas graças e bênçãos Também aniversário hoje De Dom Antonino Migliore Da Diocese de Coxim Mato Grosso do Sul Aniversário da rádio Ativa FM 107.3 Pitangui, Minas Gerais Cajazeirinhas FM 87.9 Cajazeirinhas, Paraíba Nova Onda FM 91.9 De Pitangui, Minas Gerais Querido povo de Deus Atenção Toca o sino, sacristão Faltam 4 dias Contagem regressiva Para o Arraiá do Seu Vigário 2 Dia 11 Sexta-feira agora Sem falha Às 19h Querido povo de Deus Pela Rede Evangelizar Pelo Youtube Padre Manzotti Isso aí A live do Seu Vigário 2 Já está preparado Olha quem está interagindo Conosco Hashtag Arraiá Manzotti 2 Edeuzi Maria Aqui tem bolo de aipim Muito obrigado Edeuzi Olha com os trajes Maravilhosos Rosimara Miranda Pamonha Quentinha Chega da água na boca Carla Mendonça Viva os Santos Juninos E nós vamos celebrar também Viva os Santos Juninos Olha que lindo gente São João Santo Antônio São Pedro Olha que caprichado Parabéns Carla Mendonça Filhos queridos Então você prepara a pipoca Você prepara o mungunzá Você prepara ali A canjica Você prepara o que for O bolo de fubá E vamos juntos Às 19h Você vai se emocionar Você vai rir Você vai nos ajudar Quero dizer que neste ano Nós teremos uma proposta Da aquisição de uma nova unidade móvel Para a TV evangelizar Nós precisamos As imagens que você está vendo São imagens mostrando o quanto Até são um tanto precárias no sentido Limitadas Mas nós não medimos esforços Porque Deus está no comando E nós precisamos Para a transmissão Olha Para a transmissão Se viu do Corpus Christi Saímos pelas ruas Das caravanas De tantos lugares Padres Missas que são transmitidas Nós precisamos Melhorar E fazer uma unidade móvel De transmissão Já tentamos fazer isso E não conseguimos Por isso estamos com muita necessidade São imagens de caravanas Por isso Desde já Eu já quero pedir Se você puder Fazer Já começar hoje Um Pix E qual é o Pix Coloca grande ali Meu filho Que eu gosto de ver grande Pix Arroba evangelizar É preciso Ponto com Ponto BR É fácil É fácil gente Pix Arroba evangelizar É preciso Ponto com Ponto BR Esse é exclusivo Exclusivo Para que consigamos A unidade móvel Você está vendo as imagens? Nós fomos ali Nós transmitimos Com muita dificuldade Nossa Uma unidade móvel Faria toda a diferença Você pode Pelo QR Code Que você está vendo Pelo cartão Transferência bancária Boleto bancário Ou ainda por 41-3-2-2-1-60-60-60 Filhos Há quem diga Você não vai dar conta Padre Eu acredito no povo de Deus Nós vamos sim Vamos ou não vamos O povo de Deus É assim Arraia do seu vigário Sempre com uma Munição Sempre com um mote E essa vez Nós precisamos Acredite Filhos e filhas Vamos juntos Para o mês Com o sagrado coração De Jesus Ajude-nos Tu reinarás Senhor Jesus Das Santas Chagas Nós te agradecemos Pelo teu coração Que tanto nos ama Acolhemos o teu convite Vinde a mim Todos vocês Que estão cansados E eu lhes darei descanso Aqui estamos Senhor Machucados Inseguros Para no teu coração Colocarmos nossos pedidos Preocupações Sofrimentos E Esperanças Diga a intenção Senhor Quiseste que o teu coração Fosse para nós Um escudo protetor E é nele que agora Nos refugiamos E pedimos que nos livre do mal E de todos os perigos Senhor Purifica nosso interior E coloque em nosso coração Os teus próprios sentimentos Jesus Manso e humilde de coração Faz O nosso coração Semelhante Ao teu Amém Sagrado coração De Jesus Este mês De bênçãos E graças E juntos Santo Antônio Quarto dia Rogai por nós Santo Antônio Curai as feridas Da vida sentimental Santo Antônio Curai as feridas Da vida sentimental Santo Antônio Recorremos a vós Porque sabemos Que o casamento É uma vocação Abençoada por Deus É o sacramento Do amor Comparado ao amor Com que Cristo Amou a igreja Abençoai Todos aqueles Que se sentem Chamados ao matrimônio Coloque no coração Dos namorados E dos casais Verdadeiros sentimentos De afeto Fazer com que Contemple um ao outro E busque uma união Abençoada por Deus Para que os casais Os namorados Sejam capazes De vencer Os possíveis Problemas familiares Conservem vivo O amor Para que nunca falte Compreensão E harmonia familiar Ó glorioso Santo Antônio Que tiveste A sublimidita De abraçar O menino Jesus Escute o nosso clamor Qual o seu pedido Santo Antônio Atenda ao meu pedido Santo Antônio Curai as feridas Na vida sentimental Santo Antônio Curai as feridas Na vida sentimental O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoai a água A roupa dos enfermos As fotos de família Abençoai esta semana Que começa o Senhor Abençoai-nos E santificai-nos Jesus das Santas Chagas Me preserve De ser contaminado Mas se o for Que eu seja curado Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Filhos queridos Esta música No Spotify Rádios Irmãs Toquem Povo de Deus Peça para tocar Esta música Forte Ungida E você encontra Também o clipe No Padre Manzotti Vivo Evangelizar é preciso Vivo 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 Legenda por Sônia Ruberti